Daniel, boa noite. Boa noite, Daniel. Você enxerga algum motivo pela continuidade da queda da doutor Prev? Nenhum motivo. Nenhum motivo. Não faz qualquer sentido aquela precificação. Não vejo qualquer sentido para a precificação nesses níveis. Tanto é que teve a dobrada da posição recentemente. Essa eu lembro. Essa eu tenho certeza. Então, assim, não vejo motivação. Se você olhar as análises que a gente fez até pouco tempo atrás, todas que a gente fez recentemente, acho que tem os últimos três trimestres, pelo menos, analisado, você vê um resultado que tem continuidade no rendimento, vem evoluindo bem, não tem perdido mercado, não tem aumentado a sinistralidade, tem rendido positivamente, caixa líquido, distribui dividendos e por aí vai, não faz qualquer sentido, certo? Você tem ali, na verdade, um volume menor negociado no mercado financeiro, dado o momento de tensão, uma espera de um pedaço do mercado considerável para a resolução da eleição, para daí tomar alguma decisão, e esse ativo não é dos ativos que têm maior volume do planeta, não é dos ativos que mais chamam a atenção, então você acaba tendo um dreno ali do capital disponível, que acaba tendendo para operações com mais popularidade, que é o caso, por exemplo, de Petrobras, Vale, por aí vai. Mas eu zero preocupado com o ativo e justamente por isso está a imposição no portfólio, não faz qualquer sentido. Isso daí, imagino eu, daqui a algum tempo, com resultados muito parecidos, a gente vai ver um ganho ali de 60%, 70% e aí vai justamente olhar para trás e falar, pô, sabe, é o tipo de coisa que é bobeira, que é estúpida e que não faz sentido, mas ok, ganho, ganha ganho, maravilha. Mas não vejo qualquer racional. Aliás, não vejo qualquer racional, Daniel, e vale a pena dar uma olhada nas análises do canal que você vê a continuidade da evolução do resultado em nenhum sentido. Poderia ser levantada ali com relação a ela a questão dos planos de saúde, de ter que aceitar outras condições de doença que não estão especificadas no plano de saúde, mas isso daí é para o plano de saúde mesmo, não para o odontológico, certo? Então, assim, não acho também que seria um problema. Obrigado.